Amém. Bom dia. Bom dia. Como que tá o som da música, Bantilma? Tá baixo. Tá baixinho? Tá. Mas consegue entender a letra? Não, tá muito baixo. Nossa, essa aqui tem que levantar. É no celular? Melhorou? Não. Tá no celular, é? Tá mexendo. Deve ser a caixa de som aqui do computador, que não deve ser... Vou perguntar ao Arthur. Bom dia, querida. Tá me ouvindo bem? Tô. Fico muito feliz de te ver aqui. E se for só nós duas, vamos criar esse hábito de estarmos aqui juntinhas todo sábado, se Jesus não voltar, né? É verdade. Eu queria dizer pra vocês que hoje só vai ser 40 minutos, que eu tenho um compromisso. A Juliana me chamou pra encontrar com ela no dentista, porque se for 48 e 40, mais 40, é depois das 9 que termina, né? Até pegar esse trânsito. Aí é só hoje, tá? E aí a gente aproveita sempre quando ela está livre. Bom dia, Sejane. Bom dia, Sejane. Ela é assim, ela fala assim, você nunca tem tempo pra mim, mãe. Bom dia. Ela diz que eu tenho mais tempo pra vocês. Ela diz que você tem mais tempo pra quem tá fora. Então hoje ela vai pro dentista, aí eu vou pra lá, encontro com ela, lá no setor sul. Então a gente vai ficar só 40 minutos hoje, tá, Sejane? Só no capítulo 5, né? Porque nós terminamos o capítulo 4. É escuro aqui. E eu estou achando tão bom que a gente está indo devagar, que aí a gente não fica muito à frente do grupo de terça-feira, né? Então me fale, antes de começar a orar, me fale, Sejane, como foi sua semana, depois a bandilma, a gente olha e começa no capítulo 5. O capítulo 5 é interessante, que fala a força é para o serviço. Muito bom. Pode falar, Sejane, como foi sua semana. Muita luta, muito desafio. Sim. E muita oração, porque sem o sustento, minha filha, da oração, a gente fica de pé, não. Tem 21 dias que eu tô a pé só na luta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. No serviço, no serviço novo, tá tendo muito problema. A Sejane fala isso, fala muita luta e ela balanceou o coração. Isso que tudo que a Sejane já passou, menos em questão de saúde dela, peculiar. Mas teve uma época, meu Deus, que aí eu peguei e fui para a palavra de Deus, não vou entrar muito em questão aqui, e comecei a orar e perguntar ao Senhor. Aí eu estou sempre aprendendo, a gente não faz, Sejane, apologia, tempos, porque a pessoa já tá passando dificuldade, tá sem carro. Eu já fiquei sem carro com o menino, já carro, já quebrou no meio da estrada e nós deixamos lá e o marido vem xingando, o marido vem fazendo aqui um monte de coisa na nossa cabeça e a gente dá vontade de chutar o balde tem hora, quando é mais, né? E aí Deus vai moldando a gente. O que a gente vai entendendo? Que existe graça. A graça não é como diz a pastora, a pastora Márcia da Videira, ela fala, as pessoas acham porque a gente fala, muita luta, muita oração, mas eu estou na oração. Eles acham que a gente fica com a cabecinha, nossa lá, desculpa falar, tá noiada, onde é a cabecinha dela? Tá nas nuvens? Não, porque nós estamos tendo um autocuidado. Se Deus falou, os dias bons vão acontecer, os dias ruins vão respeitar, mas ele garante que está conosco e ele dá a estratégia para ser jane, tá doído, tá difícil. E eu falei com a tia, tia vai passar, vai passar e nós cremos nisso e oração e falar, pai, eu sei que isso não é eterno, é eterno é seu amor por mim. Eu sou amada, eu sou amada e vou viver dias bons e vou aprender a aproveitar mais com sabedoria, mas esses dias ruins eu não vejo o diabo, não estou endemonizando o diabo nesses dias ruins, eu estou vendo que o Senhor está comigo, acontece e eu vou adquirir força nesses dias ruins e o Senhor tem o melhor para mim. Aí o diabo, porque o diabo quando é os dias ruins ele vem ser jane para nos culpar, traz culpa, vergonha, achando que a gente que é culpado, pode falar. Mas nos dias ruins a gente sente também, pelo menos eu tenho sentido o cuidado de Deus. Amém, glória a Deus. Amém, Sergente. Amém. Dilma, fala, querida. Amém. É isso também, Sergente. Essa semana também, cada semana tem tido o seu desafio. A gente está dizendo, a gente vê o cuidado de Deus e eu vejo também o desafio de amadurecimento, de crescimento e assim, confiança. A dificuldade vem, a gente fica ali, muitas vezes nos abala que somos carnais, abala sim, mas ali a gente diz, Senhor, estamos passando por isso aqui, como hoje a gente vai estudar, estamos passando por isso aqui, porque quando a gente passar e tiver lá vencido, vamos olhar para trás e vamos ver alguém que está precisando. Então, essa semana também foi, é sempre difícil quando se lida com escola, com pessoas, com alunos e o meu pedido é, Senhor, me ajude a olhar com o teu olhar, não com o meu, porque se eu for olhar pelo meu, eu quero abandonar, eu quero tirar de sala, eu quero afastar, entendeu? Então, é um desafio, cada semana está sendo um desafio um aprendizado aqui no trabalho. Graças a Deus, Deus tem orientado, tem fortalecido, assim, buscar estratégias, é isso que eu peço a Deus, estratégias diante dele, com o olhar dele, com o meu trabalho. o meu desafio tem sido grande também, porque eu estou num trabalho que eu nunca tinha exercido, eu sou supervisora de uma escola e eu fui colocada assim, do nada, então, assim, a rejeição é muito grande, então, assim, é muito pior mexer com adulto do que com criança. Verdade, muito verdade, mas eu estou lá porque foi Deus que me colocou, então, eu vou fazer o que ele está permitindo. Isso aí, Sejane, e Deus tem te capacitado, e a Sejane está falando que como que Deus tem entregado para a Sejane, não tem deixado a Sejane ficar sem uma renda, sem um salário, né, Sejane? Todo final de mês, de ano, né? Deus vai sustentar ela nesse concurso, dia 26, Sejane? Mudou a data, agora é 16 de abril. Então, nós vamos colocar lá, tá? Lembra no álbum de oração, vamos fazer um jejum, vou te chamar, eu não sei se você pode fazer jejum assim, mas olha dentro da sua limitação, nós vamos falar sobre esse jejum, na semana que vem, pela aula de junho, fala. É o Sejane? O de Trindade? Oi? É o concurso de Trindade? Bom, eu não entendi. Ela é do Prata. O concurso, de onde é? Do Prata? Minas Gerais. Ah, eu pensei que era esse que ia ter em Trindade. Não, é do Prata. Então, nós vamos fazer semana que vem, eu até coloquei lá, chamei para jejumar, mas aí cada uma sabe o seu limite, a Sejane sabe até onde ela, devido ao corpo dela, as meditações, nós vamos fazer esse jejum para as meninas que pediram, que vão prestar esse concurso aí no Prata, tá? E se tiver outros que vão prestar aqui em nível, como fala, nacional também, a gente faz, e regional. Então, olha aqui, na página 94, no final do capítulo, não oramos, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigada. Obrigada pela vida, pela graça, pela bondade, aqui a Sejane falou, e a Vandilma falou, e a gente percebe, nós temos encontrado a tua bondade nos dias ruins. Temos encontrado. Temos encontrado a bondade do Pai Eterno, que tu és o nosso Pai, era a candeira má. Tu és o nosso Pai, nós somos as suas filhas. E a tua palavra diz, lá em Segunda Reis, quando o Senaquirib veio atacar o rei Ezequias, eles falaram, Pai, dia de angústia, dia de vergonha, mas o Senhor falou que um só dia destruiu o nosso amigo. Mas o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono do crono, e eu sei que está muito próximo, Senhor, de destruir, Senhor, qualquer intenção do diabo contra a vida da Sejane, a vida da Vandilma, minha vida, e a minha vida. Porque nós vemos o Senhor, no meio desse inverno intenso. O Senhor sopra esse inverno intenso e acontece a primavera, eu creio nisso. Obrigado pela vida, pela esperança, obrigado por essa oportunidade que nós estamos aqui na mesa. Nós estamos na mesa, obrigado, tu és o convidado. E haja luz no nosso entendimento no dia de hoje, e que esse dia, Sejane, eu, a Vandilma, seja como aquela leoa, lá na savana, que vamos ser, Senhor, serenas, mas feroz nessa serenidade, nesse silêncio, nessa calmaria. Porque nós sabemos que a nossa força, nosso empoderamento está na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Amém. O capítulo finalzinho, eu quero repetir de novo, no finalzinho do capítulo 4, eu sempre estou de olho aqui se alguém vai entrar, né? É o capítulo 4, página 94. Vocês estão conseguindo ler no PDF. Algumas meninas vão entrar hoje, a Ivonete, a amiga lá da Igreja da Sejane, está aqui em Goiânia, está viajando, a Priscila está em viagem, e assim, outras pessoas estão falando aí, né? Sempre fala, porque não entra, mas Deus sabe, né? Deus vai criando oportunidade. O meu livro chegou, eu vou buscar ele, porque eu não fui buscar ontem, porque não deu tempo. Nem Sejane. O meu não chegou, eu estou no PDF ainda. Vai lendo, vai lendo e vai marcando, que isso é muito bom para a gente deixar essas anotações dentro do carro, quando a gente parar o carro, dá vontade de chorar, uma angústia, a gente olha lá e lê, e fala para nós, e nos evangeliza. Então, aqui no finalzinho da página, não, no início da página 94, olha só o que ela fala. Permita que o Espírito Santo avalie a sua força, a luz da palavra de Deus. Permita que a dificuldade se torne uma sessão de treinamento, foi o que a Sejane falou, a Vandilma, e eu, tem muitas experiências do Ida para contar para vocês, mas hoje não é o dia que eu não entendia que era o treinamento, não é apologia para desgraça, nem para, ah, isso vai passar, não é isso, nós temos que ter empatia mesmo, saber, olha, eu passei por isso, eu contar para vocês verem que é igual, tem umas que é mais intensa e mais doída. eu falo assim, torne que essa sessão de treinamento permita que a dificuldade se torne uma sessão de treinamento, sabendo que você pode se levantar dela como alguém invencível. A Sejane, falo aqui com todo respeito, passou pelo câncer e Deus levantou essa mulher invencível. Ah, mas o que é isso? Invencível em Cristo Jesus, invencível, os arquétipos de leoa foram ajustados com o reino de Deus. Amém. A Vandilma, situações que a Vandilma já contou para mim quando ela veio, foi arrancada, posso dizer, plantada aqui em Goiânia, situações financeiras na emoção dela, criando a filha, preocupada, e os netos agora, situações tão delicadas e Deus levantou assim a Vandilma. E a Vandilma pode olhar, eu sou invencível em Cristo Jesus, porque nós servimos um Deus vencedor. Lá fala, na Bíblia fala, um Deus vencedor, permita que o peso da palavra de Deus tempera e o treinamento do Espírito Santo vivifique e desenvolva as áreas frágeis ou feridas de sua vida. Nós sempre descobrimos quais são as áreas frágeis da nossa vida e nos momentos difíceis onde nós somos expostas. Eu fui muito exposta para mim mesmo, que o Deus e o Espírito Santo me expôs, foi nesses momentos difíceis, igual a Sejane está passando. Foi problemas financeiros, foi carro, foi ficar sem carro, foi não ter ninguém para ajudar, foi ter muita gente para endiabrar a situação. então eu tentei descobrir as minhas áreas frágeis e descobri também das minhas feridas que estavam muito camufladas. Muito. E depois nós vamos falar sobre isso, nós vamos ter muito tempo, vocês põem aí depois uma estrela bem grande. Vamos para o capítulo 5? O capítulo 5, vocês viram, tem sete páginas, um interessantíssimo. Agora tem um capítulo aqui que ele é muito extenso, eu achei assim, muito grande, né? Então aqui fala sobre que há uma serenidade feroz no mundo da leoa, que raramente observamos. A serenidade, a gente vê o conceito dessa palavra, é uma calmaria. Mas eu falo para vocês, não é igual a pastora Márcia da Videira falar, ah, elas estão com a cabecinha nas nuvens, aquelas mulheres vindo no mundo de, no mundo da Alice, é uma utopia, não. Aqui é uma calmaria que você precisa, seja nesse momento que você está falando aí, e a Vandilma e eu por situações que eu passo aqui, ontem novamente eu fui confrontada, né? É com feroz mesmo, mas como é essa calmaria com feroz, é com força toda para entender a calma, serenidade, recursos divinos junto com o seu natural, com muita força. Feroz, depois vocês aprofundam no contexto aí de feroz, né? Ah, mas é difícil ser calma, mas é ser feroz na calmaria, o sinônimo que você procura essa palavra, né? De serenidade, de ser feroz, no silêncio. Eu admiro muito a Sejane que eu vejo assim que nós somos de uma família que falamos muito. Hoje eu vejo a Sejane nisso. Ela tem essa, ela tem a circunidade com a calada. Quando eu estou lá eu percebi muito isso. Graças a Deus. A Sejane ela ela não tem esse falar muito. A Sejane sabe que a nossa família fala muito. Minha mãe hoje já está mais calada, então. E isso o Senhor tem me treinado, tem me libertado. Eu falo, mulher, calma, se acalme. Porque nós somos criadas assim, né, Sejane? No âmbito de mulheres da nossa família que é de falar muito demais. E principalmente em dias de trevas, dias difíceis, em dias que falta, né? O essencial, a gente tem que tomar muito cuidado. Então essa serenidade aqui, feroz, é com muita força. Não, agora eu preciso ser serena. Eu preciso me calar, eu preciso silenciar. Ah, mas não é um silêncio feroz. Mas não com a cabecinha no mundo das nuvens. Não ali é nada, né? A Renata entrando. Não ali é nada. Então nós vamos tomar muito cuidado. Vocês observaram aí, a gente não, o que eu achei tão interessante aqui. Bom dia, Renata. Bom dia. Outra mulher também aí que eu admiro muito, a Calmaria dela. Nós estamos falando aqui, nós estamos aqui, depois eu falo mais com você sobre a finalzinha, né, da página 94, Renata. Maria, eu admiro a Renata Maria porque ela também tem um silêncio. Aqui no capítulo 5, Renata, que nós entramos agora, fala sobre a serenidade feroz do mundo da leoa que raramente observamos. E às vezes as pessoas falam, ah, serena, Calmaria, tá com a cabecinha no mundo das nuvens, tombou alguma coisa, não. Aqui tá falando que nós temos que olhar pro reino animal e aprender, né, o conceito de serenidade e o que que é feroz. É com força mesmo se acalmar, silenciar esses arquétipos, às vezes, que estão muito aflorados, que é de familiaridade, de que passa, né, de família, né, que às vezes nós falamos muito, isso eu sei que você não tem, eu te conheço, ela tem algo muito, eu acho lindo também, ela é caladinha, discreta, não é de falar, às vezes eu puxo a língua dela quando eu vou lá orar, fala, fala Renata, hoje graças a Deus fala, e fala, e como fala. Então a gente tem que entender essa calmaria feroz de forma natural e com a ajuda do Deus Espírito Santo, então se permita, se permita, nós vamos ter, nós vamos, eu e a Roberta, nós vamos fazer um estudo, não sei qual o horário, pra falar mais sobre o Deus Espírito Santo, porque é ele que age em nós, né, essa força, junto com a nossa força, então depois nós vamos falar muito sobre isso, porque Elisa frisa aqui, o capítulo 5, ele tem sete páginas, e o que me chamou muita atenção foi do comportamento da leoa, vocês viram lá, eles pegaram, né, alguns animais, foram três leões que estavam vivendo, três leões que estavam vivendo em uma área pequena, cercada temporariamente, né, pra ser monitorado, ver como que estava desenvolvendo, isso acontece muito aqui, né, em Goiânia, eles pegam uns bichos, né, e colocam muito em cativeiro, aí você sabe que pra mandar o bicho pra fora, sair do cativeiro, alguns perdem até o hábito de caçar, né, tem que ensinar, olha só, e eles estavam muito amedrontados, vocês leram? Os três leões estavam vivendo em uma área pequena e cercada, temporariamente ligada ao perímetro extremo de uma cerca elétrica, estava limitando eles da reserva, os guarda-via prediça, aí eles estavam amedrontados, porque houve uma abertura pra eles saírem pra fora, mas os leões estavam inseguros, aí eles colocaram lá uma caça, né, os leões assistiram, página 96, assistiram atentamente, ergueram a cabeça quando sentiram o cheiro do alimento, do viado que estava lá, né, aí olha só, eu achei lindo o comportamento dessas leões, eu não esperava isso, vocês viram? A gente tá lendo, a gente faz, não, agora elas vão comer e vai embora, vocês estão me ouvindo? Hoje, Renato, nós não vamos voltar, vai ficar só 40 minutos, tá? 40 minutos porque eu tenho um compromisso, mas depois, se você desejar falar mais do capítulo 5, sábado eu estarei aqui 40 mais 40, ficou bonito, né, falar 40 mais 40, e tudo é pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Era como se ela estivesse reconstruindo os limites onde a cerca elétrica estiveram, junto elas cheiraram o ar, cheiraram o chão, depois recuaram pra trás de uma parte da cerca apenas para voltar e parar diante da abertura. Precisa que elas estavam, parecia que elas estavam tentando entender o que havia acontecido, porque essa abertura estava de repente diante delas, elas falaram, por que que essa abertura estava diante delas? Seria um truque? E aqui a gente sempre fala do descansar da leoa, do poder do descansar. O poder do descansar, eu tenho que estar atenta. Se o reino animal está atento, o Senhor é um chamado, a Márcia falou um chamado. Elas estão atentas o tempo todo, em todo o perímetro, é o que Deus está falando aqui pra mim, pra vocês. Nós, como leô, nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo. o que que isso aconteceu? Isso aqui está diferente. O que está acontecendo na atmosfera de forma natural e não endiabrando e passando também pro mundo espiritual. Então, elas começaram a entender. Finalmente, as leões decidiram avançar, a fome venceu, elas atravessou a linha corajosamente, aproximou do veado morto e a metade do caminho ela olhou pra trás e o que que elas fizeram? Com vocês. Eu achei lindo isso. Jesus, converte o meu coração, ô Deus. Se eu fosse essa leoa, eu comeria. Seu medroso, tchau, iria embora. Mas, pra andar no caminho da graça, oracandeira, não tem como falar isso sem transbordar, sem sentir a presença de Deus, Sejane, Ivan Dilma, Renata. Pra andar no caminho da graça, eu tenho que entender quem está ficando pra trás, quem nunca tá conseguindo acompanhar o nosso processo. Eu, se fosse há muito tempo atrás, eu não ia ser como essa leoa, eu ia embora, comer, olha, tchau, o que sobrou, se quiser, corre, bem atrás. Mas, o que que elas fizeram? Falei, Renata, pra mim, ler aí na página 97, o que que elas fizeram, pra nos relembrar, filha, por favor? A segunda leoa permaneceu ereta no eliminado terreno por mais um instante e depois acompanhou sua irmã. Muitas ruas rodearam e tiraram o veado, certificando-se de que estava tudo bem. Mas o leão continuou atrás enquanto ele observava as leões decidindo provar a carne. Aí ela arrastou a carcaça, cadê onde está? Na página 97. As leões agarraram o veado pelo pescoço por uma perna, lá no comecinho, página 97. E as duas arrastaram a carcaça de volta para o cercado, para que o leão pudesse comer a sua porção com elas. Você tinha lido ou cortou o que que eu estou pedindo você para repetir? Você tinha lido ou não? Sim, aí você leu e eu continuei quando você falou que elas agarraram o veado pelo pescoço e pela perna. Eu achei que tinha encontrado, achei que o sinal tinha cortado. Não. Então, vocês viram a atitude dela? Aí, Lisa põe aqui, ajuda aqueles que vacilam. Vamos permitir que o nobre exemplo de nossas irmãs leões fale conosco, inspire nossos atos, interações e... Não, aqui é ponte de interrogação. Vamos permitir que o nobre exemplo das nossas irmãs leões fale conosco, inspire nossos atos, interações e reações. e reações. Ela trouxe uma pergunta. Vamos ser o tipo de mulher que dedica tempo e esforço para trazer de volta a bondade que encontramos nos espaços recém abertos que Deus está colocando diante de nós. O Senhor tem falado que mesmo em dificuldade, o Senhor tem nos visitado com a bondade, tem nos dado a necessidade. Então, que nós possamos ser como essa leoa, que nós possamos assim, que se nós encontramos essa bondade, seja alimento de forma natural, seja espiritual, que nós possamos repartir. Porque existe muitos que não têm essa força, muitos têm medo mesmo, medo com força. Se a serenidade tem que ser feroz, tem muitos que têm medo, né, Bandilma? Com força. Aí vamos lá. Ela fala aqui, se temos força, já no finalzinho da página 97, se temos força é pra servir, não pra ganhar prestígios. Precisamos entender o tempo de cada um. E hoje, muitas pessoas adquirem força, seja profissionalmente, prosperidade, espiritualmente, títulos, é mais pra se gambar, pra se prestigiar. E esquece que tudo que Deus tem te concedido de forma acadêmica em toda esfera da sua vida é pra servir aí na página na página 98. É tanta anotação que eu vou riscando até a página. Ai, eu sou muita analítica, meninas, porque eu fico assim, eu fico saboreando isso aqui, eu acho lindo demais. Por que Deus está te chamando a levantar? Como a gente, nós estamos vendo esse exemplo da leoa, dela ter pegado essa carcaça, ter levado pro leão, ter se preocupado com o leão, aqui também nós podemos entender sobre o reino de Deus. Esse cuidado pelas coisas de Deus, né, Bandilma? É o que o Senhor deseja, que nós vamos cuidar das pessoas, servir, né? Não só correr, ah, eu tô na frente, é, eu tô na frente. Entender que nós temos que respeitar o limite de cada um, mas também podemos trazer o cuidado que a leoa tem sobre o leão. Quem é o leão pra nós? Isso não está escrito no livro. Mas o Senhor traz, traz, né, pra gente sempre tá lembrando, os cuidados, né? Cuidar das coisas do Pai Eterno, cuidar das coisas do leão da tribo de Judá. As fortes e capazes são encarregadas de entrar em cena e ajudar aqueles que vacilam. Dá a mão àquelas que pararam, hesitaram ou enfraqueceram na decisão. Ou enfraquecem, né? Estou lendo errado. Foram aquelas que hesitaram ou enfraqueceram, né, nas decisões. Quem sente, não, não, vamos passar lá. Atenção, página 98, olha só, já no último, antes do último período, parágrafo. muitas vezes, basta saber que outros cruzaram a ponte que está diante de nós e encontraram seu caminho em segurança para o outro lado. E, às vezes, aquelas que vacilam precisam simplesmente que uma irmã que já está em segurança ali olhe para trás. Esse olhar para trás é o suficiente para dizer Ei, Van Dilma, Ei, Renata, Ei, Van Eid, Oi, Sejane, Ei, mulher, estou aqui. Não apenas está tudo livre, mas está tudo bem, eu estou aqui, ó. Se sinta segura, segura na minha mão, eu estou aqui, vamos. De forma natural, que empatia, ajudar, é com recursos também. É segurar na mão e dentro dos nossos recursos também nós conseguimos ajudar e de forma espiritual. Amém? Mulheres descobrindo a liberdade responsável que Deus tem para elas. Mulheres, estejam descobrindo a liberdade que Deus tem para vocês. Somente está no finalzinho da página 98. Então, vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa? Eu vi, assim, duas situações, né, quando elas reagiram. Tanto foi para eles saírem daquela situação da fome, porque estavam lá há vários dias, né, sem comer. Elas tomaram essa atitude, elas foram ousadas aí para um ambiente que era estranho e que elas esperavam o leão ter essa atitude, né? Então, elas foram ali e aquele instinto, o instinto de fêmea mesmo, que é o cuidado. Elas voltaram, elas não comeram lá, né? E o que a autora disse, ele, lá na frente, apesar de ser um jovem leão, lá na frente vai se lembrar do que a gente fez, porque ele cuida do rebanho. elas tiveram esse cuidado. E também eu vi a questão da zona de conforto levando para a gente, que é muito bom estar aqui naquele, não, eu estou aqui, eu estou protegida, eu estou cercada. Aí vem uma situação de conforto, eu hesito, eu enfraqueço, eu enfraqueço, né, a sair daquela zona de conforto e eu vi também essa situação, eu levei também para esse lado, enfrentou, elas tiveram a coragem de sair do cercado e elas enfrentaram, elas buscaram essa mudança. Eu também vi por esses dois lados. Gostei disso mesmo. O lado de sair da sua zona de conforto, né, e o lado também de dizer, nossa, eu vou resolver aqui a situação, vamos lá, vamos, se ele não está tendo atitude, eu vou ter atitude. E voltaram com a caça para comer todos juntos. Todo mundo, é o hino que eu sempre estou pondo, que eu achei lindo até que a Renata subiu, na mesa tem cura, na mesa tem cura, é na mesa, é o que nós estamos fazendo, é isso. E o que a Bandilma falou? Que elas olharam, às vezes a gente olha, eu espero de você, você tem que agir, quantos anos você tem de crente? Você é profeta, quantos anos você está na escola dominical? Aí é que ela fala que podemos também jogar fora a placa que diz que temos de ser perfeito antes de podermos estar na posição de declarar as promessas de Deus. Às vezes a gente olha para as pessoas e ela fala, ah, eu estou com muito medo feroz, eu estou com medo, eu não estou nessa posição de avançar. E às vezes nós olhamos para o outro e esperamos do outro. Mas a reação das leovas, elas, elas, olha só, quem caminha na graça não condena, não julga. A graça nos chama para mudar e estender a mão. e eu coloquei isso, eu quero ter uma experiência uau com Deus, uma experiência espiritual, caminhar na espiritualidade, eu achei linda essa palavra que o padre Fábio de Mello falou, tem que equalizar, tem que estar uniformizado o meu relacionamento com vocês e com Deus, isso é experiência, uau, espiritual e de forma natural. Eu não posso buscar vida espiritual, fazer atitude de leô, caminhar, eu estou na caminhada espiritual, estou buscando o Senhor, estou tendo experiência e estou caminhando. E quem está ficando para trás? A minha experiência está equalizada com o que a leô fez com o leão. E isso é onde acontece o poder de Deus, isso é mesa, é compartilhar. Muito bom. Vamos agora para a parte, só faltam poucos minutos, não tem como falar isso aqui, sem destrinchar, né? Olha, meu Deus, é lindo demais, né? Eu coloquei aqui, marquei, é, vamos agora aqui. Somos encarregadas de dizer a verdade em amor e viver de tal maneira que isso convide outras a caminhar conosco. Não devemos deixar os fracos e famintos para trás, página 101. Vou ter que terminar aqui, para a gente orar, e a gente termina semana que vem, aí a gente termina ele, que faltam só mais umas duas páginas e entra no capítulo 5, tudo bem? É o que eu tenho feito, né, Neide? Eu tenho convidado pessoal. Eu lembrei disso, você vê a Sejane, a Sejane com tanta dificuldade, a Sejane, ela vai atrás, ela busca, e eu acho lindo que tem algo muito forte lá na Sejane, que isso é maravilhoso, às vezes a gente olha e fala assim, mas isso tem, algo espiritual tem, elas preparam a mesa quando a gente chega. Eu acho linda a minha tia, ela prepara aquela mesa, aquilo lá é um poder grande de Deus, e a Sejane, eu sei que ela faz isso, ela está buscando, ela vai, se for, pega no carro, põe para dentro do carro e pega, o apelido dela, eu ia falar que ela era a prefeita lá. Então, vocês viram tanto que o arquétipo da Sejane foi ajustado com o reino de Deus, que ela está se posicionando, não estou difícil, mas vamos lá comigo, vamos lá para a tarde, da mesa, vamos para o culto de libertação, ou então, quando nós chegamos lá, mesmo que a gente sabe que nós temos dificuldade financeira, a gente chega lá, tem uma mesa para nós, tem uma mesa, tem um acolhimento, oh, aleluia. Glória a Deus. Uma mesa farta na casa da Sejane, de forma palpável, glória. a Sejane, tem sim, uma mesa farta espiritual, sim. A Sejane tem que abrir a boca e falar mesmo, gritar, olha aqui, a minha casa é uma mesa farta, que eu posso pegar, é do melhor, eu acho línchida, lá é rosquinha, é pão, minha tia faz bolo, imagina espiritualmente, ela fala, mas diabo, em nome de Jesus, você está vendo essa mesa aqui? Tem muito mais aqui espiritualmente, é muito forte, então, é isso que o Senhor nos convida agora, caminhar na graça, viver essa maravilhosa graça transformadora, e lembrar que tem pessoas que estão ficando para trás, e a Bíblia diz lá em Hebreus, né, Vandima, que eu chorei muito um dia que eu vi isso, porque quase que eu fiquei para trás, eu já fui muito revoltada com as coisas, graças a Deus vocês já entendem isso, graças a Deus vocês têm a quem acolher, vocês estão na mesa, na Bíblia, lá em Hebreus, está escrito que fala que muitos se revoltaram, e não entraram na terra prometida, muitos se revoltaram e não caminharam, não caminharam, não, eu vou parar aqui, não entenderam, mas hoje nós estamos no tempo maravilhoso, Deus está levantando a Vandima, levantando eu, levantando vocês para mim, ajudar, levantando a Renata, levantando a Sejana, levantando mulheres que transformam, através da palavra de Deus, e com equilíbrio, com serenidade, e com bom senso, vamos orar? É lindo demais, não é? Como que a gente consegue ficar tão, uma semana longe uma da outra, e sem falar sobre esse livro, e terão outros livros, outros momentos, então vamos orar, a Sejana, e ore conosco, nos abençoe, foi linda essa mensagem da mesa, hein Sejana, eu nunca tinha observado, saiu do forninho agora, não, e para lembrar, as meninas também, quando me chamam lá, quando a Cris estava aqui, elas preparam sempre uma mesa também, e era com muita dificuldade, e a gente passando dificuldade, né Renata? Aí eu achava lindo, até o Arthur com a mãe, as meninas com toda dificuldade, preparavam bolo, rosca, pudim, um monte de coisa, então nós temos que olhar, de forma natural, aquela mesa, e falar, que tem uma mesa espiritual também, que o inimigo, ó, ele vai fazer, essas mulheres, estão descobrindo o segredo, pode orar Sejana, se cair, vocês continuam orando, beijo, bom final de semana, e nós estaremos aqui, terça-feira. Grandioso Deus, Pai, obrigada Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus cuidadoso, obrigada Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, com esses momentos, maravilhosos Pai, para compartilhar, meu Deus, o aprendizado de cada um de nós, Pai, continue sustentando a nossa vida, continue nos abençoando, ó Pai, continue levantando mulheres, leuas, ó Pai, para a obra do Senhor, muito obrigada, meu Deus, porque até aqui, o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, e abençoe, meu Deus, cada um de nós, ó Pai, porque estamos separados, umas das outras, mas estamos com o mesmo propósito, Pai, que é buscar entendimento, buscar aprendizagem, para a honra e glória do Senhor, abençoe o restante do nosso dia, fica conosco, e nos guarda, Pai, como o Senhor tem nos guardado, e nos fortalece, cada dia mais, nos fortalece, ó Pai, nos levanta, Senhor, para a obra do Senhor, essa é a oração, meu Deus, que eu faço, em nome de Jesus, amém, e amém, meninas, obrigada, obrigada, abraço, ajuda nós lá no programa da rádio lá, que a pastora Elisalba vai estar segunda-feira, é horário de almoço, deixa o celular ligado, enquanto você faz o almoço, e vai... Eu vou printar uma foto, e você põe lá depois, então, ótimo, no dia lá... Arruma sua cabeça, que ela está torta, que... Ah, é mesmo, eu posso dar... Agora, pronto, vou mandar para você a foto, beijão para vocês, depois nós falamos mais, a foto,